Definido reajuste do transporte coletivo em Joinville. Falamos ao vivo com o repórter Luan Wozniak, que tem os detalhes. Boa tarde, Luan. Como ficam os valores do ônibus e a partir de quando muda o preço? Oi, Albert. Boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Gênero. Notícia nada boa pra encerrar 2017. Tanto que a gente tá aqui no terminal do Floresta e já tem muitos usuários que estão indignados ao saber o novo valor praticado. E vamos a eles. O valor da passagem única integrada, aquele bilhete adquirido antecipadamente de entrar no ônibus, vai passar de R$ 4,00 para R$ 4,30. Um aumento de R$ 0,30. Já pra aquele usuário que preferia adquirir o bilhete no momento do embarque a bordo do ônibus, aí o valor sobe de R$ 4,50 para R$ 4,65. Esses valores começam a valer a partir do dia 2 de janeiro. Por isso, quem quiser se programar, conseguir ainda esse valor antigo, se adiante até o dia 2, antes do dia 2, para conseguir esses valores antigos. Esse reajuste é de 7,5%, mais do que o dobro da inflação que deve fechar o ano em 3%. Por isso, é bom se programar, colocar tudo na calculadora para refazer os cálculos, porque 2018 já começa com uma notícia nada boa. Eu volto com vocês ao estúdio do Balanço Geral.